Eu vou tentar, Sr. Secretário, descolá-lo um bocadinho deste rótulo de Secretário das Obras, uma vez que na sua Secretaria tem muitos outros polouros, talvez de impacto orçamental muito mais pequeno, mas de igual ou maior importância. Justiça. É do conhecimento geral que o processo da chamada regionalização dos serviços do registro e do notariado trouxe grandes benefícios para a Madeira, no sentido de ter possibilidade de melhor adequação desses serviços à realidade regional. Contudo, tal assunção de responsabilidades representou naturalmente um custo acrescido nas despesas da região. Presumo que se contava então com os proveitos do funcionamento de tais serviços, nomeadamente emolumentos e taxas aqui cobrados que para o orçamento regional deveriam ser dirigidos. Contudo, com a abolição da competência territorial das conservatórias, com a privatização do notariado, com a implementação enorme dos meios online para muitos serviços. Destes registros e certidões e tantas outras figuras, a verdade é que atos relativos a bens e serviços que estão aqui situados passaram a não ficar nesta região, mas sim a reverter e para espaços territoriais para onde são aleatoriamente encaminhados. Contem este orçamento com uma receita proveniente da prestação deste tipo de serviços? Existe ou não folga para negociar com o Governo Central para que estes proveitos venham a reverter para a região? Para que se afecte à região as receitas cobradas centralmente no âmbito dos serviços online, que tenham conexão com o âmbito territorial regional? Ou que possa esta região ser por qualquer outra forma compensado? No fundo, como está este orçamento pensado para que essas receitas e essas despesas sejam englobadas? Um segundo cabo, uma pergunta muito curta relativamente à questão da imigração. no campo da ação do Governo relativa à imigração e do conhecimento geral do enorme esforço de aproximação à nossa diáspora e de reorganização dos meios de conifes e cooperação com a mesma. No entanto, é residual o montante que este orçamento prevê para essas ações e no fundo para o fator imigração. Pergunto-lhe, Sr. Secretário, se poderia explicar a esta Assembleia como é que, com o montante tão diminuto, ainda assim, terá a certeza de levar a bom porto todas estas ações que tem previstas? Muito obrigado. Sr. Deputado, refere-lhe bem que há áreas importantes de intervenção da Secretaria que não têm uma expressão significativa em termos do investimento, já que em termos orçamentais há sempre que assegurar, obviamente, as despesas de funcionamento, que são cruciais para assegurar o funcionamento dos serviços, nomeadamente os serviços da Direção General da Administração da Justiça, como sejam os serviços de registro, já que o notariado, na sequência da privatização, deixou de fazer parte das responsabilidades da região. E essa é uma das causas de hoje termos uma situação deficitária no que respeita ou deve-o haver nos serviços de justiça que foram regionalizados. Porque as receitas do notariado eram uma componente muito importante na altura da regionalização. Tínhamos até, por força disso, um superávit. Tínhamos mais receita do que custos para a ocasião da regionalização dos serviços de registro e do notariado. Esta situação inverteu-se, muito por força da privatização dos serviços de notariado. Deixamos de ter acesso e de beneficiar de uma receita, que era muito significativa, e, entretanto, estamos com uma situação contrária neste momento. Estamos com um claro déficit de exploração, digamos assim, no que respeita aos serviços de registro, que são aqueles que neste momento se mantêm assegurados pela região. Eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo. Nós, neste momento, estamos a prestar o serviço de fornecimento do cartão do cidadão, sem beneficiar de qualquer tipo de receita. Toda a receita que é entregue pelos utentes do cartão do cidadão é entregue à Lisboa, à direção regional, ao Instituto de Registro e Notariado. Esta situação está pendente de negociação com o Governo da República, esta e uma série de outras situações, em que a região não beneficia, como deveria, de receitas, por força de atos e de serviços que presta, por força da transferência e da digitalização, da transferência para o online de muitos dos atos de registro. É preciso alterações das aplicações informáticas, que estão também a ser trabalhadas no âmbito da gestão central dos registros. Estamos também em negociação com o Governo da República sobre isto. Vamos aproveitar agora o facto de termos um novo Governo da República para estabelecer um contacto com o Conselho da Ministra da Justiça, com o Secretário de Estado que tem o ploro destes serviços, para tentar, de uma vez por todas, chegar a uma situação que seja equilibrada para a região e para o Governo da República, de forma a que possamos atenuar o atual déficit que existe entre receita e despesa no que concerne aos serviços de registros. Legenda Adriana Zanotto